Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar com vocês mais este vídeo. Eu sempre falo que eu sou a cobaia. Eu testo primeiro e depois eu aviso se dá certo ou não dá. Então o que acontece? Eu coloquei uma película chamada película de silicone, tá? Aqui no iPhone X, no iPhone X. Coloquei a película de silicone na frente e a película chamada, né? Que simula fibra de carbono atrás. Isso já faz uma semana que eu coloquei cada película. E eu queria relatar para vocês a experiência que eu estou tendo com estas películas. A película frontal, que é a chamada de película de silicone, eu achei muito gostoso e muito agradável mexer no celular com esta película. Ficou muito bacana. Parece assim que ela dá uma sensação de maciez, se macia, muito bacana. Ela não deixa a tela assim mais grossa, não fica aquela coisa levantada. Ela fica assim, no geral, ela fica bem rente à tela. Só que após alguns dias de uso, não sei se foi erro de quem instalou, não sei se é a película que faz isso, e você começar a colocar a case, muitas vezes a case acabou pegando nessa ponta. E em algumas partes nem chegou a pegar. Mas o que é que isso é? Ó, ó, aqui ó. Está vendo? Gravando o vídeo, mostrando para vocês. Fui tirar a case ali, ó. É isso que acontece. Umas partes não pegam, mas eles pegam. O que acontece? Levanta, levanta. Olha que coisa, que obra do acaso. Ó, ele levanta a lateral. Ele levanta. O que está acontecendo? Olha aqui, ó. Está vendo? Estou tentando gravar com 5C. Estou sem câmera para gravar. Vamos lá, aproveitar essa unha grande, já dá para apontar. Então, está vendo, ó. Começa a soltar aqui, ó, as laterais. Eu paguei 40 reais nessa frontal, para vocês terem uma ideia. Deixa eu apagar aqui. Está vendo, ó. Começa a soltar, ó. Toda, está vendo aqui, ó. Toda essa lateral está soltando. Está soltando aqui embaixo. Bem pouquinho ainda, dá para você ver. Nessa ponta aqui, também, está vendo ali, ó. Está soltando. E o que me deixou triste nessa película é isso. No demais, achei muito mais gostoso que a de vidro para mexer. Mas ela simplesmente está soltando. Está vendo ali, ó. Simplesmente está soltando. Essa é a de silicone. Paguei 40 reais nessa película instalada. Essa aqui de trás, aquela que simula, né, fibra de carbono. Paguei 50 reais. Paguei caro. Só para fazer esse teste para o canal. Só para dar um feedback para vocês a respeito de películas. Só que essa aqui, ela fixou bem, ó. Essa aqui, ó. Não tem. É que o 5C é meio ruim de filmar mesmo. Mas olha aqui, ó. Ela não soltou. Ela não soltou. Não tem nenhum sinal de querer soltar. Está vendo, ó. Ficou muito boa a aderência dela. Eu queria uma transparente, tá? Mas não tinha a transparente. Aí só tinha essa aqui, né? Que dá esses efeitos assim. Que eu também achei bonita. E assim, protegeu muito. Mas essa de silicone acabou me decepcionando. Está soltando aqui. Porém, a de trás já está melhor. Então, pessoal. Era só isso que eu queria relatar para vocês nesse vídeo. Não sei se tem mais alguém com iPhone X. Colocou essas películas de silicone. Ou com iPhone 8 Plus. Enfim, outro aparelho. E está soltando assim a película. Sei que no meu está soltando. R$40,00 praticamente aí jogado fora. Mas era só isso que eu queria dar esse feedback para vocês aí. A respeito das películas. Ah, mas essa aqui de trás vai atrapalhar a beleza do aparelho. Mas eu sempre uso com a case. Então, para mim, ó. Não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.